Música Uma coroa de glória terei Ao encontrar com meu Salvador e Rei Uma coroa preparada está pra mim Quando em glória do mundo eu sair Preciosa é a ponte dos seus santos É a viagem que não tem regresso não Se queres ir, ó pecador, aceite a Cristo Ele te leva a celestial mansão Não há lembranças das coisas passadas Não há lembranças do que ficou Só existe amor Lá não há lágrimas Na cidade que Deus preparou Uma morada de glória terei Mansão celeste de paz e amor Mansão tranquila de águas serenas Rio de luz em perfeito amor O mar vermelho já atravessei O Jordão já ficou para trás Não há lembranças das coisas passadas Não há lembranças das coisas passadas Não há lembranças do que ficou Só existe amor Só existe amor Lá não há lágrimas Lá não há lágrimas Lá não há lágrimas Na cidade que Deus preparou Lá não há lágrimas Amém